Olá, eu sou o Diogo, dos DLT Sins, e hoje trago-vos a prova de que com ingredientes muito simples consegui-vos fazer uma refeição cheia de sabor para toda a família. A minha sugestão para hoje é um peito de frango no forno com arroz de tomate. Vão ver que é uma combinação, vão gostar. Vamos lá? Comece por preparar os peitos de frango. Coloque-os numa taça e adicione uma colher de chá de noz de boscada, uma colher de chá de alho em pó, uma colher de chá de pimentão doce, a raspa de um limão, sal e pimenta a gosto, o suco de um limão, um fio de azeite. Envolve-me bem a mistura no frango e deixe marinar cerca de 30 minutos. Para o arroz, pique dois dedos de alho, uma cebola, e três tomates maduros. Coloque os peitos de frango no tabuleiro, e leve ao forno de 70 graus por 20 minutos. Para o arroz, adicione um fio de azeite, a cebola, e deixe refogar alguns minutos. Após este tempo, adicione o alho e o tomate e deixe cozinhar alguns instantes. Depois, adicione a água e tempere com sal e tape o potacho até aguentar a fervura. Assim que a água estiver a ferver, adicione o arroz e deixe cozinhar. Para servir, corte os peitos de frango. Coloque o arroz ainda caldoso no prato. Disponha o peito de frango em cima. Se preferir, desejo com umas folhas de salsa. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem as próximas. Se gostaram de subscrever do canal pra não Stop. Ele vai se inscrever do canal e vídeo- sidearıhor ao p contributors para não perderem as Weeksynas. E ativamento de conficartes ee está seismografizado. 12 minutos. Simples para não perderem as campanhas